EXPLOSION GAMES! Aqui vocês encontram jogos necessários para todas as plataformas com o melhor preço do mercado. Garantia e qualidade há mais de 10 anos. Links na descrição. E aí, molecada? Beleza? Ice Wolf aqui com vocês com mais um vídeo. Estamos aqui em Dusty novamente, molecada. E como vocês estão vendo aí, estamos no Crota 33. Sim, o fim de Crota aí é a incursão para nós matarmos aí o Crota. Eu e o Medeiros vamos fazer o solo em dupla aqui no Crota também. Esse desafio foi mandado pelo Andrei Barcelos. Acho que é isso o nome dele, mas vou colocar aí no vídeo para vocês verem o desafio que ele mandou para a gente. Que não vai ser nada fácil. Crota 33 se vai seguir Galahorn e quebra-gelo sossegado. Beleza? Só que eu não vou editar nada, igual a gente fez lá no Ateon. Vai tudo aí no pelo. Beleza? Pelo menos por enquanto está dando tudo certo. Estamos no Crota já. Dando um spoiler para vocês aí. Já sim, já chegamos no Crota sem quebra-gelo e sem Galahorn. Ou Galahorn, não importa o nome. Chame ela do que vocês quiserem. O desafio era o quê? Que a gente passasse em dupla o Crota 33. Que já é difícil, certo? Só que a gente não poderia usar Galahorn e quebra-gelo. De início, nós não iríamos usar também itens de armaduras ou armas que recuperassem nossa vida. Só que, cara, é impossível. Ou talvez não seja impossível. Mas estava de muito difícil. E... Para falar a verdade, quando a gente chegou no Crota, ficou bem difícil. E está difícil ainda. A gente está bolando aí no esquema para passar. A gente já descobriu o esquema para passar. Na verdade, foi o Medeiros aí que descobriu o esquema. Ele mesmo bolou o esquema para passar o Crota. Mas, enfim, o que importa é esse vídeo aí que está passando aí. Que está rolando aí no fundinho para vocês. Porque eu não gravei com áudio na hora. Eu só gravei a gameplay, beleza? Mas não vai ser nada editado. Só vou conversar aqui com vocês. E a gameplay vai rolando, beleza? No início, a gente pensou e decidiu que eu iria morrer. Sim, eu ia me matar aí no começo. E o Medeiros ia passar com o caçador dele invisível. Que era uma opção um pouco mais fácil do que ir os dois. E, por exemplo, eu podia fazer o glitch ali ou o bug da lâmpada. E ele ia passar invisível, vamos dizer assim. Só que acontece, lá na frente ia complicar. Acabou o bichinho morrendo, ele já sabia que ia morrer. Acho que ele morreu tudo de uma vez, né? Nem precisou esperar muito que ele já morreu de uma vez. Eu estou ficando meio gripado, eu estou meio fungando aqui. Desculpa aí, galera, mas é assim mesmo. Então, voltando aqui. Ele usou tudo que poderia ficar invisível aí no caçador dele. Que seria você ficar agachado, fica invisível. Você tomar dano de ataque corpo a corpo do inimigo, você ficaria invisível. Se você desse o ataque corpo a corpo, você também ficaria invisível. O que mais que ele usou? Como eu não podia jogar quebra-gelo e nem galahorne, se eu não me engano, ele estava com a sede de crota. E estava aí com o martelo negro, isso. Que lá no ogro ele teria que usar isso. E ele estava aí com o arauto, se eu não me engano, ou com a palavra de crota. Estava com um dos dois canhões aí que, falar a verdade, eu não me recordo no momento, beleza? Então, aí no começo, basicamente, é o esquema do caçador. É sempre passar invisível aí, indo nas lâmpadas. Eu estou fungando, cara, está ruim. Mas fazer o que? Vamos lá. E tinha que ficar mais invisível possível por mais tempo. Aí você está mudando, corre para outra lâmpada, vai diminuir na treva. Basicamente é isso. Essa parte no começo não é tão difícil. Se você já joga com um caçador, faz um tempo, vocês já sabem passar, provavelmente. Mas se não sabem, já está aí o meio de estar ensinando vocês. E lá no final, o que é a treta de tudo? Porque você imagina que ele vai ter que matar um ogro no nível 33. Está um nível acima da gente. Sozinho. E detalhe, cara, ele não pode descer do lugar, porque vai ter um monte de escravo embaixo. E ele vai ter que usar só armas, que não são boas, logicamente. Se ele acertar os danos todos da martelo negro. Só que a adrenalina na hora também faz a nossa mira ficar toda zoada, né? Fazer o que? O bagulho é doido. E é só ele ficar mirando no ogro. Não errar nenhum tiro de martelo negro que ele consegue matar o ogro um pouco mais rápido. Mesmo assim, demora bastante. E ele pode também tentar atirar com 6 de crota. Mas, enfim, acabou passando e ele não fez nada disso. Não, não fez nada disso. Vocês vão ver aí como ficou... Mano, ficou louco. Ele mitou demais ali no final. Vou falar a verdade para vocês. Tira o chapéu aqui para o Medeiros. Eu não sou o Raul Gil, mas tira o chapéu para ele. E, teoricamente, cara, ele foi lá e equalizou a cara do ogro. Mentira. Equalizou é foda. Mas ele conseguiu passar. E vocês vão ver aí no final. Eu não vou dar o spoiler do finalzinho, não. Porque... Mano, ele foi mito mesmo. E, mano, deixa rolar. Beleza? É... Então, nós não passamos do crota ainda. Igual falei para vocês, nós já estamos lá. Já passou todas as partes. A parte mais difícil, por enquanto, que foi... É... Essa parte não foi nada difícil para mim, falar a verdade. Porque eu fiquei morto. Então, firmeza. A parte mais difícil que foi, foi a das bruxas, por enquanto. Porque a gente demorou... Para falar para vocês... Somando as tentativas, a gente demorou duas horas. Duas fucking hours. Motherfucker. Para passar a bodegueira das bruxas, cara. Porque... Mano, era muita treta, velho. É muita treta mesmo. A gente usou o esquema também para passar elas. A gente passou aqui... É... O esquema com o arcano. Enfim, deixa rolar. Deixa chegar até lá. Vocês vão ver como que a gente fez. Mas foi a parte mais difícil de todas. Foi a da bruxa, por enquanto, sim. O crota não está difícil. O que está difícil é fazer o escudo dele descer. Porque se você faz solo, você consegue derrubar ele muito mais rápido solo do que em dupla. Porque parece que quando você está em dupla, parece que o jogo interpreta que você estivesse com seis players ali. Porque, mano, o escudo do cara não desce, velho. A gente senta a madeira no bicho e não desce. A gente conseguiu modificar bastante. Tanto as minhas skills do arcano, as habilidades do arcano a gente modificou bastante. Para chegar até como está agora. E também as armas influenciaram bastante. Porque já que a gente não vai ter a Galahorn e nem a quebra-gelo. Imagina só que a gente não vai poder fazer o esquema do bug no começo. Com a quebra-gelo vai ter que fazer com outra arma. E dá sim, só que é um pouco diferente. Para a gente encher de munição pesada ali no final. E... O que conta? Porque se a gente não fizer o bug, a recarga que a gente usar, a recarga pesada, ele não vai conseguir retornar a munição para a gente a tempo e a gente ter que usar outra para usar no crota. Mais ou menos assim. Então, a gente é obrigado a fazer o... É um bug, mas não é, né, cara? Porque, tipo... A munição pesada tem que vir. Você está sem munição nenhuma ou você está com munição de sniper. Depois você fica sem nenhuma e tem que vir munição. Basicamente é isso. O jogo, ele te dá munição. Acaba vindo pesada primeiro, mas vem munição. Enfim. É... Mas enfim, a gente consegue passar, fazer o bug lá no finalzinho. A gente descobriu um esquema para fazer. Só agora você tem paciência. E aumentar as nossas skills, principalmente a minha. Porque está embatado eu ficar vivo lá e matar todo mundo, que o bagulho é treta. Beleza? Esse finalzinho aí é onde o Comedeiros conseguiu... Vai mitar daqui a pouco. E eu vou deixar aí rolando o vídeo para vocês verem. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dá aquele like que ele falou, se é possível. Se inscreva no canal, galerinha. Valeu. Falows. E... Fuuuui. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.